O crime foi neste posto de combustível situado na avenida Joarestávora, bairro Parque Piauí. A vítima, o desempregado Renato Lopes de Melo, de 20 anos, foi alvejada com quatro disparos. Marcas de sangue ficaram pelo chão. Renato era ex-funcionário do posto e costumava frequentar o local. Ontem, no momento da queda de energia, ele estava sentado nesta cadeira conversando com um antigo colega de trabalho quando os assassinos chegaram numa moto. A vítima ainda tentou se abrigar atrás deste freezer, mas terminou sendo atingida na cabeça e no peito. Renato ainda foi socorrido, levado ao HUT, mas terminou morrendo. Renato morava na mesma avenida, a 50 metros do posto. Não encontramos ninguém na casa. Este homem, que não quis ser identificado, conta que há um mês, o jovem tinha sofrido outro atentado no mercado público do bairro e conseguiu sobreviver. Bom, como é que era a relação do Renato aqui com os vizinhos? Ótimo, mano. O melhor possível. A vizinhança tinha conhecimento de algum problema, alguma rixa dele, que ele estava sendo ameaçado, alguma coisa? Não. Nenhuma. Agora, ele sofreu outro atentado? É, há um mês atrás. Ele foi baleado ali por trás do armazém paraíba. Ele chegou a comentar qual seria o motivo desse atentado? Não, não. Nem a família dele sabe. Até hoje foi o que houve. E ele mesmo dizia que era inocente, não devia nada de ninguém. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. A gente já tem uma linha de investigação para definir a autoria. Aliás, aqui na Delegacia de Homicídios, nós temos chegado rápido à autoria dos delitos. Delegado, o fato de ser num horário de queda de energia, né? À noite, escuro, e de ele estar lá no posto, leva a crer que ele já vinha sendo monitorado para ser executado, né? É, o indivíduo que praticou o crime com certeza já estava na espreita, né? Estava esperando a melhor hora. Porque no crime há uma trilogia, né? O meio, o modo e a oportunidade. Então o indivíduo, ele está dentro daquela trilogia. A polícia também investiga outro assassinato ocorrido na tarde do domingo na mesma região. O menor, Alexandre Pereira de Souza, de 17 anos, foi executado a tiros na Vila Afonso Gil. Por incrível que pareça, os familiares alegam que o Alexandre não tem nenhum envolvimento com o tráfico, nem com outro tipo de crime. Nós estamos fazendo o levantamento, mas nós recebemos aqui uma... toda a ação dos bandidos foram filmada. E nós já estamos em mãos, né? Com esse artefato, com esse filme, e já identificamos. Nossos policiais, inclusive, já estão no campo para prendê-los. No sábado, policiais da Homicídios estiveram no residencial Francisca Trindade, região da Santa Maria da Codipe. O homem, identificado como José Willam dos Santos, de 23 anos, foi morto a facadas num possível acerto de contas. A delegacia de homicídios está mudando a sistemática de atuação. Cada região da cidade terá um delegado específico para investigar os assassinatos. Vamos dividir a Teresina por zona. Cada delegado aqui vai ficar responsável por uma região de Teresina. Até porque você imagina que toda zona de Teresina tem um quartel da polícia militar, que é a nossa co-irmã, responsável pela polícia de rua, pela prevenção, pela ostensividade.